Margarida, nome de tia que a vida me presenteou. Margarida, nome de amiga, de tanto de cara. Margarida, nome querido, com quem muito tem escondido. Margarida, nome de mulher, de muita força, de muita vibra. Margarida, é você assim. Simples como a Margarida, um pouco lindo de vida. Margarida. Margarida, a Margarida, a Margarida, a Margarida, a Margarida, a Margarida, o meu. Me escuta, sai muito do meu pé, e a poesia é esse bom. E nos dá essa possibilidade de uma ameaçada, e também ao outro, em nosso livro. Vou ao lugar de uma forma, bem simples, aquilo que eu pergunto. A gente não sabe a minha vida, né? Te amo, gosto de você, te adivino. Aí a gente ouça a poesia. Então, agora vamos ouvir. Eu acho que esse é o poeta que veio de mais longe para a TTH. Ele rodou um bocado para chegar aqui. Vem pra cá, Bruno. Tem que falar o sobrenome, tem dois Bruno aqui, hein? Bruno Tateia. Só o sobrenome. Isso aqui é o Férez do Gueto. Ele me dormiu, claro. Dormiu chefe. Isso aqui é o nome da escola. Fiz a minha apresentação, o nosso amigo Fonete Salveira, que também fez isso. Aí eu te chamei de dois Bruno. Uma das livretas, né? A verdade que o que eu tenho feito no bolo da doutora de sua vida é o que eu tenho que dizer de me chamar o que eu tenho que ver. Só que eu tenho que participar da ONU. Então, eu não faço o que você tá assistindo. Aí quem tiver interesse, eu terei conhecido o trabalho. É assim que eu já estou na rua, que eu tenho que ter um mestre de poesia visual, que eu tenho que ter várias histórias. Isso aqui é uma poesia mais concreta. Eu vou dizer um de cada, curtinho, pra não tomar muito tempo de vocês. Giselda, você tá aí do Recife. O quê? Pranço. O tempo ruge aqui no meu pescoço. Vou entrar daqui a pouco, hein, gente? Espera um pouquinho. Esse aqui eu gosto. Chama-se. Seu Paulo, quanto tempo! Oi, gente. Espera um pouquinho que já vou entrar ao vivo pra vocês. Os mistérios dos estéricos consagram a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida primitiva na casa dos escribas. As picas retas, os picaretas, as xeretas, defloram. Sem cuspe, sem vaselina, sem oração... Ele é de Aracaju, gente. Esse aqui é um poema meu que tem uma rodagem maior, que ele já foi produzido no espanhol, italiano, é um treino internacional, mas, na verdade, eu nem gosto muito dele. Eu vou dizer aqui pra vocês, porque eu vou ver o que vocês acham. É uma reflexão sobre o que seria poesia. Aí eu digo, poesia não se entorna, se transforma. Não se copia, cria-se. Tem danos nos pés pra caminhar na linha sem desenho de graça. Poesia é bacto, não é impulsação. Aí esses dois são do Férias do Dedo. Dudu, espera, já vão entrar, gente. Me espera, hein, gente. Tô nervoso. A apresentação do grande mestre, o Férias do Salgado, que faz o presente. Temos a única presença dele. Espera que eu já ponha atrás, gente. Que saudade. Esse aqui que eu falo pra vocês. Acreditei que fossem mãos de carimbo, mas são mãos de queiro. Não estão sujas de moto, mas engrandecem o sujo. Não jogam pra outra só, mas coleção é o que é foda. Tô sim, Giselda. O colega que se conhece ele sabe com vocês, eu vou falar em cima da Marquinha agora. Isso aqui é... Eu quero que uma dose assim, que é uma dose, mas é muito vaidoso, né? Mas eu acho mais importante. Não sei se eu sou depois dele. Marcio, quem é depois dele? Depois dele é quem? Tá ali a saúde aqui, né? Cíntia! A vida das raindades reflete o desejo do povo, o desejo do povo, a imagem plastificada. A Pitiná de São Paulo, gente! Ser, parecer, não querer ser. Obrigado, pessoal. Boa noite. Só pra concluir aqui, ó. Quem tiver interesse, ó, trouxe aqui no Capital. É um dos mais antigos panzinhas, jornais, alternativos do Brasil. Ele é editado aí no sul. É uma grande lutadora das letras. É um ser chico. Só porque eu tenho que ver se eu não conhecei. Quem tiver interesse, eu vou distribuir ainda até aqui gratuitamente. Oi, gente, eu só deixei ele estrapolar, porque ele vende longe pra caramba. Ah, quem vende longe pode estrapolar. Opa! Olha, eu esqueci que vende muito longe. Eu esqueci que vende, ó. Os dois, eu fiz assim, baratinho. Eu vou vender por 20, mas vou vender por 15, que ele vai interesse. Ah, promoção. Promoção. Oi, gente, tem livro pra todo o bolso e gosto. Minas Gerais, BH, Centro da Juventude. Então, vamos lá. Essa é Márcia, gente. E agora, meu querido Paulo Ciúpes, não que os outros não sejam queridos, mas eu e Paulo, a gente tem uma história muito bacana, que a gente tem um filho juntos, que se chama... Explica isso, explica isso. Ah, gente, esse é o presidente da Academia Mineira de Belas Artes. E é graças a esse cara que eu tô aqui, ó. E é um sarau que acontece... E ele é incrível. Saindo do centro cultural do Padre Eustáquio. Acontece até hoje, já tá com 3 anos de vida, né, a menina? A Feira da Poesia já tem 3 anos. E acontece toda a última sexta-feira do mês, dentro da Feira Coberta do Padre Eustáquio, sempre às 19h. Então, quem é de Belo Horizonte, que é, né, a gente tem que irá lá, como o Paz. E hoje, quem tá na direção é a Simone Rocha, que é a gerente lá. Pilar Bernardes também já cuidou da nossa filhota. Então, o sarau da metamorfose é uma criação compartilhada. Por isso que ele é querido. Paulo, fale, apresente... O que a Márcia falou? Eu gosto de dizer, né, do sarau, quem quer cultura, vem e compra os sem dinheiro. Estou rapaziando a Bíblia, né? Pode vir e levar sua cultura pra casa sem problema nenhum. Sem dinheiro nenhum. Eu vou ler aqui a poesia da Márcia antes de fazer a minha parte, que ela distribuiu aqui, né, Márcia? Manhã no mar, é o Museu de Arte da Papulha. O homem toca a flauta, a água sussurra uma melodia, as folhas dançam com o vento. E eu? Eu sinto a sua flauta. Márcia Araújo. Gente, esse aqui é o livro da Academia Mineira de Belas Artes, que eu estou presidente desde agosto do ano passado. e eu quero apresentar pra vocês alguns dos autores que estão nessa melodia. Eu queria que vocês viessem aqui à frente. Por favor, façam uma fila aqui só pra eu apresentar a melodia e apresentar pra vocês. Quero agradecer a confiança que vocês tiveram em minha pessoa, tá? Esses poucos dos participantes que estão neste livro. Ao entendo do vento, Poesia nas Montanhas de Minas. É uma antologia que... É a primeira antologia da época. Academia Mineira de Belas Artes. E eu queria muito fazer esse trabalho pra que as pessoas pudessem conhecer o potencial que a academia tem. Não é eu como presidente, mas é um coletivo. Eu estou aqui representando um coletivo e eles são uma pequena parte deste coletivo. Certo? Eu gostaria que ano que vem vocês, que são escritores, pudessem participar. Estou com uma... Nós estamos, na verdade, com alguns projetos bem interessantes e em breve vocês saberão e tomarão ciência desses projetos. Eu quero agradecer a cada um dos participantes. Hoje vocês já vão levar a nossa criação pra casa. Estamos lançando aqui junto com vocês essa criação maravilhosa que... Enfim, tem gente da Suíça, tem gente de todo e quanto é lado. Tem mineiros espalhados para todo e quanto é lado participando dessa antologia. Eu quero agradecer muito a Deus, agradecer muito aos poetas, aos escritores e agradecer a todos aqueles que puderam levar um livro e vir pra casa hoje. Tá, gente? Então a minha participação vai ser essa. Não vou ler nada, só pra contribuir com o tempo aí. Eu gostaria de um aplauso para todos os nossos escritores. Gente, muito obrigado pela paciência. Uma boa noite e um bom psicoético pra todos. Ricardo, você é o vivo. Que isso, Brasil. R$ 25,00. Vou entrar no final. Eu sou o último, gente. Paciência, hein? Esperem, Brasil. Parabéns, né, gente? Que a gente sabe a dificuldade que é e é muito interessante. Que quando a gente recebe a antologia que a gente participou e pensa que tem um poeta lá do Pernambuco, lá... que tá escrevendo junto comigo que vai pegar esse livro e que eu vou ser lida lá. Eu acho que é um modelo de... uma gestão mesmo do livro que é muito legal. Uma maneira da gente fazer esse lugar. A poesia da gente junto com tantos outros. Parabéns, hein? Use o acento para flutuar. Léo Gonçalo, você não sabe o favor que eu tenho dessa frase. Toda vez que eu sento no avião que eles falam a mim, eu falo, meu Deus, mas como assim? Ele vai flutuar? Obrigado, Giseldo. Você ainda tá aí. Sua linda. 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 Aconteceu muita coisa com ele. Eu fui traduzido. Pessoas comentaram. Partizou de evento. É um livro que transitou muito pelo mundo afora. E aí, então, eu fiz uma edição que contei um pouco dessa história também. Eu acho que... E aí, percebeu uma série de poemas. E hoje, por acaso, pensando no propósito, do momento e, infelizmente, eu não estou conseguindo pensar noutro assunto, então hoje eu resolvi falar desse poema que já estava no livro e, de alguma forma, dialoga com essa situação triste que a gente viveu na semana com a morte da Marielle Franco para o Rio de Janeiro. E aqui vai meu poema. Minha terra tem a veja e velhinhas assassinas, rico de pobre tem inveja e a polícia faz chacina. As armas que negro atiram, não atiram como no grão, são letais em luz a mira e os outros já nem tanto. Tem Osasco, tem Catabula, tem Rocinha, eu e você, não permitam o grupo que obula com os guardinhas da UPP. Minha terra tem adobo, tem a folha e o estadão, que vinham como um estorbo entre o cérebro e a razão. Se cismar comigo à noite, mais podido eu sou eu cá. Não vou para a delegacia, nem adianta chamar. Minha terra tem a gangue que tem medo de vermelho, mas reclama por mais sangue e detesta olhar seu espelho. Não permite ver chuva e morro, se destrua para o lado de lá. Se o bandido vier, eu corro. Se a polícia vier, ratatatá. Deca, um beijo, Deca. O preço dele da loja é R$ 35,00 e eu estou a vender hoje a 30,00. Quem quiser pegar comigo, vai aqui. Obrigada, Gabriel. Aforismos experimentais. João Diniz, vem para cá. Vem comigo. Vem para cá. Pessoal, é o seguinte. Esse livro foi lançado em 2014 e o aforismo é uma frase, é um livro de poesia, mas mais que tudo um livro de frases e a ideia é fazer a frase mais curta possível, com um sentido mais profundo, mais claro possível. Então, a questão da rima, a questão da sonoridade, a questão da métrica, no caso do aforismo, não vale muito. Não vale mais aqui o sentido da ideia. E esse livro foi todo escrito no telefone. Esse coisa fantástica e terrível que chama smartphone, que é um bloco de notas que a gente tem no bolso. Eu comecei anotando as frases, porque as frases são como se fosse uma fotografia de uma situação. Se você não anota na hora, você perde a frase. Então, a partir de uma certa época eu vi que já estava tendo um grande volume, eu salvei e eu vi que existiam aqui assuntos, a poesia, o afeto, a liberdade, a política, a natureza, vários assuntos. E aí foi também na hora da gente editar o livro, porque como eram frases isoladas, independentes, a solução que a gente chegou foi essa, descrever a frase de tamanhos diferentes, e com posições diferentes, para não parecer que era um problema, e nem que era um texto de comunicação. Cidinha, de São Paulo, um beijo. E eu tenho uma página também lá no Facebook, uma coisa experimentada, porque essas frases não param de chegar. É uma coisa assim que... Para o meu amigo. Gente, eu sou o último, tem que esperar. Beijo, Cidinha. É uma coisa assim que eu tenho conseguido, enquanto o nosso tempo online também vai... Eu sabia que ela iria passar para um esforço, dessa forma, o carinho é a humildade também. Piauí, gente. Uh, gostei disso, muito. O que eu tenho que esperar? 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 Estou esperando Saudades de vocês Está tudo bem Leonardo, você está aí Gente, quanta gente é ao vivo Esperem que eu sou o último, gente Vocês estão demais, hein Olha, gente Que bonito Obrigado 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 Parabéns ao João E a vocês, né Que apresentaram Ainda mais Soltaram A bola A gente faz Que é tudo tímido Assim A hora que chega Assim, ó Criado Todos são corretos Quando se emociona Talvez uma frase Que não esteja aqui Olha o próximo Aí, ó Do próximo O número 2 O valor que está no livro 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 Bacana Qual mês? Aqui? Eu estou 100 meses Eu estou 100 meses Você está 100 meses? Estou circulando Se alguém quiser conversar comigo Sobre isso Com um papo assim Mais próximo Será um casamento Ana Paula, gente E com essa acústica Fabulosa aqui Acho que a gente Estando mais próximo A coisa fica mais bem entendida O Brasil inteiro Está assistindo você Gente, Recife, São Paulo Rio de Janeiro Todo mundo aqui, ó Escrevendo, falando Ótimo Agora eu quero saber Quem é que vai segurar Se é o celular Porque chegou a sua vez Tudo organizado O Brasil chegou a minha vez Aqui, ó Tudo organizado já, gente Eu sou o Bruno Black Direto do Rio de Janeiro Primeira vez, né Aqui com a gente É, no Psyu É, segunda vez No Rio de Janeiro É, mas no Psyu Como é o primeiro Aqui, né É, tudo No coletivo Assim Exatamente Usado o tempo Eu escolhi duas poesias Mas vou ser muito rápido É, com isso aqui Como ação do livro Eu tenho coisa ali De dois reais Até quarenta reais Todo mundo aqui Vai poder alegrar Meu coração Hoje, ok Já até compraram o livro Os caradinhos E bem mesmo É, eu escolhi Uma poesia Primeiro no livro Que é Com muito E a poesia é Como eu não percebi Que você era meu lado Como eu não percebi Que você tinha outra pessoa Na cabeça Me deitava com você Como se você estivesse ali Você parecia estar Mas quem somos nós Para ver os pensamentos de alguém Mas eu quis Eu quis pagar o preço Eu quis ler os seus pensamentos Eu quis saber de tudo Quis desvendar seus segredos E agora eu sofro Sofro Sem saber por onde Se for a minha casa Mas por que tanta fácil? Mas por que tanta mentira? Mas por que tanta hipocrisia? Hipocrisia? Mas por que Eu tinha começado mesmo Mas por que Me entregou O seu edredondo? Você foi injusto Foi cruel Não me disse nada E me deixou alimentando O sentimento que hoje Me faz mal Que me aprisiona você Que mesmo não mais pertencendo Me faz ainda teu Me lembre desse carro Uma vista que você não é ninguém Nem a si mesmo Eu Eu me envolvi com você Quis fazer parte da sua vida E te entregar tudo Coloquei tudo nas suas mãos Quando eu iniciei a nossa conquista Você me diz com sua gesta Diz que não me amas Bom, eu não consigo isso Como? Como eu não percebi Que você era o meu mal E não me venham Com essa desculpa De que eu Sou sensível demais A última Eu não leio tão rápido assim Calma, eu sei questão de tempo Então Tem uma aqui Que eu ia ler aqui Para o maior sucesso Mas tem uma criancinha Então valeu uma outra Mas maldade está na cabeça de vocês Eu sou uma pessoa pura Hoje são pessoas maliciosas Demais Eu sou quase um santo A poesia se chama Chachó, tá bom? Eu te disse Lá pela direita Você quis dar banho nela na bicicleta? Olha agora Está toda monetinha Vermelhinha Tá bom? Tá com ela? Pergunta Chachó, tá bom? Anda, amor Pergunta Ela não se mexe Nem vibra com a sua voz Será que ela perdeu A impressão pela vida? Reage Deixa eu meter o dedo nela Amor Eu não sinto a respiração dela Amor Precisamos levar Chachó Para o médico Antes que as crianças Cheguem e notem Que a pobrezinha Da cadelinha Está desmaiada Pensar no besteiro, né? Obrigado, gente É só isso Não deixem de seguir o Bruno Lá no Facebook É, no Facebook Por favor E segunda-feira Tem meu programa de rádio Passa ao vivo no Facebook Estamos batendo audiência E é isso, tá bom, gente? Está falando a vez Da entrevista Lá para o Biel Será? Verdade ou mentira, gente? Então, pessoal Obrigado, Cidinho E aí, gostaram, gente? Falta ele Mas tem um pedido Que me foi feito De maneira muito especial Que não está na nossa programação Né, Jair? Obrigado, gente Por tudo, tá? Depois eu vou ler tudo Gostaram? Ele veio lá de Santa Lucia Bom, o legal desse povo É que além de você Reencontrar pessoas Que há muito tempo A gente não se via Desculpa A gente encontra pessoas Que estão bem próximas Geograficamente E que a gente ainda não conhece Né? Ouro Preto Não sei como o DRH mesmo Marital Obrigado, Cidinha Eu amo vocês Carina Giselda, um beijo Esqueci de pedir Eu acho que essa rede É que faz a gente Ter mais força E a nossa força Mais alta Porque poesia Ainda vai salvar Platão já queria fazer Uma república Só de poetas Tá certo que não deu muito certo Mas pelo menos Pelo menos o mundo Em torno da gente A gente pode melhorar Um pouquinho Com a nossa poética Então por favor Se apresentem Não, é poético É psio-poético É o evento É isso O evento aqui É psio-poético Achei que era uma intervenção Também pensei Também pensei É Uma artista esqueceu Dos artistas aqui Achei que era uma intervenção É ao vivo em Brasil Estamos na França Meu nome é Jeff Eu sou Lima Eu sou natural João Levas Eu moro em Santa Luzia Já há 18 anos Nosso ano passado É o meu primeiro livro Se for poesia Faço parte da Academia Luziense de Letras e Artes É sem lançada Coisinha, um ano e pouco E vou deixar um poema pra vocês O meu livro Ele fala tanto de amor Saudade Família Fé Essas coisas da vida As coisas que se observam Crítica social E o poema que eu vou deixar É sobre a bênção E a maldição do smartphone Que também já foi falado aqui E é uma crítica Irreal dos nossos dias Se passando por aí Perceber meu corpo ali no chão Por favor Não faça uma foto Use o smartphone duas vezes Chame o seu corpo E avise a minha família Não promova juntamento Não especula Não procure detalhes O meu aspecto Não come apontando o dedo Se perceber que aquele ali sou eu Sendo o meu amigo ou não Eleve uma prece por minha alma Solidarize Mas não faça registro visual Em reverência Desvie o seu olhar do meu Não use o meu triste passamento Para garimpar lives das redes sociais Se preciso Brigue para que outros não o façam Eu não fiz aquela pose Eu não queria estar ali É bem possível que eu não esteja apresentado Se passando por aí Perceber meu corpo ali no chão Por favor Esqueça o celular Dê um abraço A minha filha Ofereça um lenço Para suas lágrimas E fale do meu amor por ela Obrigada Bom, agora eu tenho uma proposta Como se já são Oito e trinta e dois A gente pode Abrir Para os poetas falarem E a gente continuar aqui Ou Podemos Deixar livre E as pessoas circularem E aí alguns poetas Se apresentam do lado de lá Para a gente não atrapalhar Quem estiver comprando Os livros aqui O que vocês acham? Aí a gente faz um mini sarau Do lado de lá Aberto Quem quiser Tá lá Bom, gente Muito obrigado Pela oportunidade Que vocês me deram De estar nesse momento Mostrando o que está acontecendo Que maratona, né, gente? E fiquei pensando assim Caramba Que oportunidade bacana De continuar sendo eu Em qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do meu país Por enquanto, né? Várias coisas estão acontecendo Coisas boas Eu estou me sentindo Muito orgulhoso Da minha história Porque As pessoas estão podendo Ver no meu Facebook Que eu sou um artista Que quero mostrar realmente Essa luta, essa garra E dizer que arte Fazer arte nesse país Não é Não é nada fácil E sobreviver dela É mais difícil ainda Eu vejo pessoas Às vezes querendo humilhar os outros Dizendo Ah Viver da arte Nem quero falar isso Para o meu outro Nunca vou querer isso Para a minha vida Cada um tem a sua história Cada um tem os seus problemas As suas frustrações E as suas vitórias E eu não estou aqui Para querer cair em debate Com ninguém Viva a vida Viva a justiça Viva O tom Viva a poesia E vamos continuar A nossa luta Estão me perguntando Sobre milhares de coisas Que estão acontecendo No Rio de Janeiro Eu estou dizendo Para as pessoas O que está acontecendo Infelizmente é normal É normal Porque nós já nos acostumamos Com a violência O que não é normal É a paz É o que a gente precisa Se tens um bom seja Obrigado por tudo Pela audiência Pelo carinho de vocês Tudo bom nessa vida Que simpoético Se tens um bom seja